Nesse novo tempo, nesse novo momento, temos que ativar nossa fé e elevar nossa mente ao divino para suportar todas as adversidades extremas. E para de loucura e roda a vinheta! IMAGENS DO CENÁRIO NACIONAL Estênio Garcia Estênio Garcia Faro, nascido no Mimoso do Sul em 28 de abril de 1932. É um ator brasileiríssimo. Em 1958, formou-se no Conservatório Nacional de Teatro no Rio de Janeiro e ganhou uma bolsa de estágio no Teatro Cassilda Becker, o que foi o marco inicial de sua carreira teatrão. Em 1960, Estênio ingressou no elenco da última fase do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, intercalando suas atuações com a atividade no Cassilda Becker. No final da década de 1960, ele já era um ator premiadíssimo em montagens inovadoras do teatro brasileiro. No início dos anos 60, Estênio apareceu no episódio da série de TV O Vigilante Rodoviário, no papel de um vilão grileiro de terras. Em 1972, com a mudança para o Rio de Janeiro, o ator começou a se destacar nos mais variados personagens, tanto na televisão quanto no cinema, sempre atuando em produções de sucesso. Em 30 de março de 2020, o ator foi desligado dos quadros da Rede Globo, onde ficou contratado durante 47 anos. Atualmente é casado com a também atriz Marilene Saad. Em sua cidade natal, Mimoso do Sul, localiza-se o teatro que leva seu nome, o Teatro Estênio Garcinha. Fico por aqui, um beijo super grande no coração de cada um de vocês.